Veteranos e o Eikusi precisam cooperar com o Governo de Cria e Desenvolvimento e o País Timor-Leste. Secretário Estado Veterano, Júlio da Concessão Gloromessac, os veteranos e o Eikusi. Bagheira participa em diálogo comunitário e a suco benéufe, surpresa e um nítido sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Oi, telespectadores, já estão recebendo informações no Factuais. Se inscreva no canal, deixe de botar uma notificação ou de um comentário para fazer tudo.